A preservação do meio ambiente, ela vem de família. Isso eu aprendi com os meus pais. Na minha fazenda sempre se preservou demais a natureza. Então eu cresci com isso. E acabei me aprimorando na preservação do meio ambiente. Eu tenho um projeto social que trabalha com isso. E tudo que é novo na preservação do meio ambiente, eu busco para tornar a fazenda cada vez mais sustentável. E a decisão, eu tomei essa decisão por ter conhecido os produtos biológicos. Chegou um momento que eles chegaram lá para mim. Eu pesquiso bastante, eu tenho bastante contato com a usina, para quem eu venho do cano e tal. E eu conheci, eu disse, eu tenho o que fazer. E eu sou uma pessoa que eu não consigo viver na metade. Então eu fiz inclusive uma coisa muito louca. Eu não migrei do químico para o biológico lentamente. Eu pulei do químico para o biológico de uma vez só. É um passo arriscado. A gente teve um aumento dos índices de doença. Mas eu tenho uma visão sustentável da parte financeira da fazenda. Eu não viso somente ganhar dinheiro. Então o meu dinheiro tem que ser acompanhado para eu salvar o mundo. Então eu aceitei perder para começar a ganhar. Então esse foi o primeiro grande problema. O que eu vejo hoje de mais difícil no mundo biológico é que existem inúmeras empresas, inúmeros produtos, inúmeras opiniões diferentes. Não há protocolo ainda. Então principalmente para nós leigos, eu recebo assim quatro, cinco, seis opiniões. Que produto eu compro? Que cotese eu compro? Que, enfim. O que eu vou adquirir? Qual empresa realmente é idônea? Então eu acho que essa é a coisa mais difícil. E em segundo lugar, o que eu percebi, para você trabalhar com biológico, você não pode errar no timing. Não pode de jeito nenhum. A semana de aplicar um determinado produto no solo ou aéreo é aquela que tem que ser feita. Se você não aplicar e você perdeu a apropriação do bicho, aí você já não pega o ciclo, você já não controla a sua doença. Então para isso, eu tive que fazer um investimento muito alto que foi contar um trânsito. Então assim, vale a pena? Vale. Por quê? Porque o nosso mundo está acabando. Mas as pessoas têm que ter essa visão. Porque eu tenho que recuar para poder andar para frente. Eu tenho que ganhar menos para poder continuar ganhando sempre. Porque a minha opinião é que a agricultura do nosso país é maravilhosa, mas ela tem um pequeno defeito. Cada vez eu quero enriquecer e ganhar mais. Então eu ponho mais água, porque ganhar um milhão não está bom. Eu preciso ganhar um milhão e meio. Eu não. Eu quero ganhar 800 mil reais, por exemplo, durante 30 anos. Porque não adianta nada eu ganhar 10 milhões em 5 anos e depois não ganhar mais nada. Então a gente precisa entender isso. Refinuar e depois ir para frente.